Fala amigos da Serilo Cabos, hoje vai ser o extensor USB via cabo de rede que pode alongar o cabo de USB até 45 metros. Onde é aplicado esse produto é bom? Sempre bem falado. Se você precisar alongar o mouse, um teclado ou a sua impressora estiver muito longe, você consegue com o cabo aqui simples fazer essa conexão. Então a primeira extremidade eu vou pôr aqui na entrada USB, eu vou pôr uma ponta RJ45 com o cabo de rede da marca Furukawa, já encaixei. E do outro lado o receptor vai receber o RJ45 e aqui vai se transformar em USB novamente. Lembrando, mais uma vez, são 45 de metros ao total, o máximo. Porém, se você tiver necessidade de utilizar menor, sem problema algum. Será que o produto está funcionando mesmo ou não? Vamos colocar essa luzinha de LED aqui e saber. Pode perceber que já ligou. Estou tirando o meu mouse aqui, pode perceber que não está funcionando. Estou aqui na tela, o meu mouse não está funcionando. E vou ligar aqui no lado fêmea. Pode perceber que já funcionou. Será que está funcionando? Ligo uma tela. Fecho a tela. Funciona perfeito, tá? Lembrando que é USB 2.0, tá? Se você tiver um dispositivo 3.0, não vai funcionar, tá? Ou funciona de uma forma não perfeita, depende do dispositivo. Vou ligar uma webcam para exigir um pouquinho mais do produto, tá? Vou abrir ela aqui. Pode perceber que está funcionando, ó. Estou me mostrando aqui. Vou mostrar aqui a parede. Não sei se está para ver legal. Vou mostrar aqui para mim de novo. Só arrumar o foco, né? Que eu estou fazendo o teste aqui, ó. Pode perceber. Balançar aqui. Pode perceber que está funcionando perfeito. Vou desligar. Desligou. Bom, será que esse produto funciona com tudo? Não. Não é muito bem assim. Eu peguei um aqui para fazer um teste em um HD externo. O HD externo, além desse daqui em especial ser 3.0, o próprio fabricante indica. HD externo é sempre bom, está bem próximo do aparelho, porque devido à alimentação, se ela não for uma alimentação de uma forma perfeita, o produto não vai funcionar. Transmitir dados, que nem eu já falei para vocês, transmite perfeito. Mas se a alimentação não energizar o HD externo de uma forma perfeita, não vai funcionar. E esse foi o meu caso aqui. Mas se esse HD tivesse uma alimentação externa, que eu pudesse alimentar de alguma outra forma com a fonte, funcionaria. Então, eu vou ligar aqui para mostrar para vocês. Nem tudo é mil maravilhas, né? Infelizmente. Pode perceber que até chegou a energia aqui, ó. Não sei se dá para olhar. Chegou a energia, porém, não subiu o HD, vamos dizer assim. Não funcionou. Fiz bastante teste aqui, colocando cabos menores e tal. Não funcionou. Então, ou seja, não significa que o produto funciona para tudo. Funciona para coisas mais simples, mouse, teclado, impressora. Ou seja, esse modelo de webcam especial, qualquer outro dispositivo que seja USB vai funcionar normal. Mas HD externo ou qualquer outro produto que exija muito de energia, de uma energia que seja correta, não vai funcionar. Então, era isso. O produto é muito prático de ligar. Vocês perceberam que facilmente eu fiz essa ligação. A pessoa não precisa nem ter um conhecimento técnico nenhum. Então, é só um lado USB macho, outro lado USB fêmea, fazer a conexão dos cabos de rede e pronto. O produto vai funcionar. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenha esclarecido e tirado todas as dúvidas possíveis. Mas se mesmo assim ficou dúvida, pode mandar aqui nos comentários. Queremos lhe atender de uma forma perfeita e esclarecedora. Muito obrigado e até os próximos vídeos.